A TV Tribuna recebe neste momento a ex-governadora do Rio Grande do Norte, atual vice-prefeita da cidade de Natal, Vilma de Faria, que já está aqui comigo. E vamos começar essa conversa perguntando, vice-prefeita, o que Natal, o que a população natalense pode esperar da senhora agora como vice-prefeita? Inicialmente eu gostaria de dar aqui os meus cumprimentos à TV Tribuna e a você, Ana Ruth, pelo seu trabalho, que tem sido um sucesso. Parabéns! E com relação à minha missão como vice-prefeita, é uma missão importante, porque assessorar e cumprir missões tem sido uma tônica da minha vida. Eu fui prefeita de Natal, fui governadora e graças a Deus fui bem avaliada, realizei um grande trabalho. A população hoje ainda relembra a nossa gestão aqui na prefeitura, por exemplo. E a gente vai, com certeza, procurar realizar as missões que me forem delegadas pelo prefeito, que é titular como prefeito de Natal. Vice-prefeita, a gestão da senhora, a gestão do prefeito Carlos Eduardo, enfrentará uma diversidade na Câmara Municipal de Natal, onde há apenas oito vereadores da situação. Como reverter e como manter a governabilidade com esse cenário de dificuldade política na Câmara? A preocupação é com Natal. Eu entendo que os vereadores também estão preocupados com Natal. Natal hoje enfrenta grandes problemas. A qualidade de vida do povo de Natal piorou bastante com as obras que não foram realizadas, os investimentos que não foram feitos, com os serviços essenciais que hoje não funcionam. Veja a cidade aí cheia de lixo, os problemas da área da saúde, da educação, o problema do sistema viário da nossa cidade. Então, os vereadores, com certeza, vão ter uma parceria com o executivo. O prefeito, inclusive, fez a convocação do seu discurso de posse, exatamente para que, dessa forma, com essa convocação, com essa parceria, a gente possa trabalhar em conjunto e somando com os vereadores da nossa cidade. Vice-prefeita, o PSB, que a senhora preside, indicou o Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura. Um espaço adequado? O PSB está satisfeito com essa cota da Secretaria de Obras Públicas? Na verdade, o PSB teve duas pessoas que foram aproveitadas nessa atual gestão, sem falar em outras pessoas que estão também participando como secretária de junto, de outra secretaria. Então, Rogério Maris, por exemplo, na Secretaria de Obras, Fábio Góes, na Agência de Águas, vão dar sua contribuição, eles que têm um currículo de trabalho, de realizações, como gestores. Eu acredito que essa parceria de todos os partidos participando dessa gestão vai somar cada vez mais. Nós temos uma equipe competente, uma equipe boa e eu espero que nós possamos, então, resolver os graves problemas que Natal tem hoje, que a gestão tem, que a prefeitura tem, porque a situação é de caos. No plano de governo apresentado pelo prefeito Carlos Eduardo e pela senhora, há a previsão de 200 dias para colocar a chamada Casa em Ordem. Hoje que a senhora já assumiu a vice-prefeitura, já tem conhecimento desses detalhes e dessas dificuldades, é possível realmente colocar a casa em ordem 200 dias, vice-prefeita? Com relação aos problemas emergenciais, por exemplo, a questão do lixo, da limpeza pública. Em 200 dias, pouco mais de seis meses, nós vamos ter a situação da limpeza pública bem equacionada, não só em relação à coleta regular de lixo, mas com relação à estação de transbordo, em relação também ao aterro sanitário, a coleta seletiva que é fundamental para melhorar cada vez mais esse sistema de limpeza da nossa cidade. E também com relação ao sistema viário, nós já vamos começar agora segunda-feira, eu estive há pouco tempo com o secretário Rogério Maris e já está tudo preparado para começar segunda-feira, pela manhã, a obra do recapeamento asfáltico e tapa-buraco da cidade. Portanto, isso está sendo equacionado. Outra coisa importante que está sendo vista que é o mais grave problema e que a população mais espera que seja solucionado é a questão da saúde, porque as nossas unidades estão fechadas, nós temos um grave problema de dívidas na saúde, nós temos também problema em relação à arrumação dos recursos humanos e a reabertura das nossas unidades de saúde das maternidades. Então, isso demora um pouco, porque um serviço público não é fácil, mas o secretário, que é uma pessoa também especial, porque é um bom técnico e vai, com certeza, com o espírito público e com a sua experiência, encontrar as saídas. Saindo um pouquinho de Natal, olhando agora mais de forma macro para o Rio Grande do Norte, qual é o olhar da cidadã Vilma de Faria para o governo Rosalba Ciarline? Olha, infelizmente o governo de Rosalba Ciarline não tem acontecido como prometeu, não é? Nós temos hoje problemas na agricultura, ematé sem funcionar, o Idearne também sem funcionar corretamente. Nós temos hoje o homem que está sofrendo com a seca, sem a devida assistência, o gado morrendo, a situação do programa do leite hoje, desde o início da gestão, antes mesmo da seca, era gravíssima, nada disso foi solucionado. Nós temos hoje também o problema da saúde, que se agravou bastante, que era um problema que existia, nós sabemos que o problema da saúde é grave em todo o Brasil, não é fácil, mas a situação piorou. Piorou nos hospitais, na rede, no sistema e nós esperamos que o governo que se comprometeu com tantas ações, não é? E disse que seria o governo que iria reconstruir e o governo que ia acontecer, infelizmente até agora não aconteceu. A senhora acredita que essa desaprovação hoje da governadora Rosalba Cialine poderá projetá-la para a eleição de 2014, como ocorreu com Carlos Eduardo e Micarla de Souza, Vilma de Ferreira? Eu não entendi. A senhora acredita que a desaprovação hoje da governadora Rosalba Cialine poderá projetar a senhora para ser candidata a governadora em 2014, a exemplo do que ocorreu agora com Carlos Eduardo e Micarla de Souza? A minha preocupação hoje é exatamente com Natal, não é? Eu estou somando e foi uma decisão pelo espírito público que graças a Deus eu possuo, que eu tomei essa decisão, que não foi fácil de me somar a Carlos Eduardo, pensando em Natal, a cidade que nós iniciamos a nossa vida pública aqui, mas eu também me preocupo com o estado do Rio Grande do Norte. É evidente que eu, inclusive, participei da campanha, vi de perto como estava o estado do Rio Grande do Norte, tenho entrado em contato com a população nas viagens que façam as regiões de todo o estado, e tenho visto essas deficiências e essas dificuldades em todas as áreas. Eu torço, na verdade, para que a governadora acerte, porque é bom para o povo do Rio Grande do Norte, é bom para o estado, é bom para o povo, mas, infelizmente, as coisas não estão caminhando bem. E a cada dia que passa, não é? A gente sente que, ao invés de haver uma evolução positiva, nós não estamos vendo isso acontecer. Como é que a senhora, como presidente estadual do PSB, está preparando o partido para a eleição de 2014, eleição do próximo ano já? Tem tempo, não é? Agora dá uma parada pensar na gestão administrativa de Natal e de todos os municípios que o PSB administra no estado, ou como titular, ou como vice, além também do legislativo, nós temos também mais de 200 vereadores. Então, nós vamos trabalhar agora, que eu vou ter tempo também para fazer isso nos finais de semana, nós vamos trabalhar os seminários para fazer um trabalho de educação política, mostrar a importância das eleições, verificar se nós vamos ter realmente o projeto de reformulação política eleitoral, para ver como é que vai ficar o quadro, como serão as eleições de 2014. Então, tudo isso vai ser feito, mas a gente não pode esquecer que o cidadão espera de nós. É uma ação administrativa, uma ação concreta. O meu partido diz sempre, a gente precisa estar sempre em mente que a cultura do fazer é muito importante. Você, como político, você tem um compromisso, você assume um projeto, você coloca em praça pública um programa de governo, mas você precisa operacionalizar esse programa de governo. E isso é a cultura do fazer do nosso partido. Agora, embora a senhora diga que tem tempo, o aliado da senhora, o vice-governador Robson Faria, já se coloca como candidato a governador. Aqui mesmo, na TV Tribuna, ele declarou isso. Outra aliada da senhora, a deputada federal Fátima Bezerra, aqui mesmo ela já esboçou um desejo, uma vontade de ser candidata ao Senado. O que a senhora tem a me dizer sobre esses pré-candidatos que já surgem neste momento? Olha, na rua, comigo é diferente. Ainda não tem nada decidido a respeito de 2014. Nós estamos preocupados agora com o Natal e com o Estado todo, essa questão da seca, os problemas da administração, tudo isso tem tomado o tempo do nosso partido. E, portanto, a gente não tem nada decidido a respeito do futuro. Agora, vice-prefeita, a senhora já passou pelo executivo, já passou pelo legislativo, inclusive como deputada federal. Falando agora da Vilma de Faria Cidadã, onde foi que ela se identificou mais? Com o legislativo ou com o executivo? Olha, o legislativo, eu estive lá, numa época excelente, onde havia muito trabalho, e foi na época da Constituição, onde a gente trabalhava pela manhã, à tarde, à noite, às vezes sábado, domingo. Foi uma fase muito boa, onde a gente tem a oportunidade de pesquisar, de estudar os assuntos, de se aprofundar. É muito bom o legislativo. Agora, no executivo, você faz as coisas mais rápidas. Você consegue realizar o sonho, o seu sonho, o sonho da população, o sonho de todos, mais rapidamente, porque você está ali realizando, você é gestor, você é o administrador, então você consegue caminhar bem com a sua equipe e realizar mais rapidamente. isso dá muita felicidade para quem é gestor, para quem é um político de espírito público, elevado de querer realmente o melhor, de querer o bem de todos. E por isso que eu me realizei muito também no executivo. Mas acho que esse é o momento em que eu sempre olho, não é com saudade do legislativo, mas essa decisão toda e o futuro só a Deus pertence. Vice-prefeito, eu vou ser mais direta. Muito se fala que a senhora seria candidata a deputada federal e não mais desejaria retornar ao governo do Estado. A senhora hoje estaria disposta a ser candidata a deputada federal? Olha, esse é um caminho bom. Eu gostei muito da minha atuação como deputada federal. Mas como eu já disse, a decisão tem que ser democrática, a decisão tem que ser do partido, a decisão tem que ser também de um conjunto de partidos que hoje estão vindo para somar, estão atuando, inclusive, atuaram, inclusive, nessa eleição de Natal, em vários municípios do interior. Então a gente tem que aguardar. No seu governo ocorreram algumas operações, investigações do Ministério Público, como foi o caso do Folia Duto, que já está pronto para ser sentenciado. A senhora teme algum desgaste dessas operações na imagem da senhora como política? Não, não temo porque, na verdade, eu sempre trabalhei e administrei preocupada com o bem comum, preocupada com o espírito público absoluto de fazer tudo bem feito, de fazer tudo chegar à população, aquilo que a gente tinha planejado, executado e realizado. Então eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. O meu trabalho sempre foi um trabalho sério, honesto, preocupado com a população em geral. Então eu não tenho preocupação com esse tipo de desgaste, porque as pessoas me conhecem e sabem que eu estou sempre preocupada em realizar um governo sério e preocupado com o bem-estar da população. A senhora disse aqui que ser deputada federal seria um bom caminho. Então, sendo o Vilma de Faria principal líder do PSB e considerando um bom caminho para a deputada federal, ainda assim o PSB vai buscar um espaço na chapa majoritária em 2014? O PSB chega com essa envergadura na eleição de 2014? Isso vai depender muito, não é? Da atuação do nosso partido a nível estadual. Tanto dos municípios, do estado todo, em todas as regiões, como aqui na capital, junto com o PDT do prefeito Carlos Eduardo. Então, isso tudo nós não sabemos, porque a política, ela é muito... Ela acontece, ela vai acontecendo, então a gente não pode, de repente, adivinhar o futuro. Mas nós vamos construindo, porque eu não faço política em laboratório, como muita gente faz. Tudo programado, não é? Como se fosse um laboratório, como se o povo fosse massa de manobra. Eu sempre gosto de ouvir a população, procuro sempre, quando estou na administração, quando há qualquer problema, afastar pessoas que, porventura, precisam ser investigadas. Sempre fui uma pessoa que administrou, preocupada em realizar aquilo que a gente tinha se comprometido. Então, por isso mesmo que eu acho que as coisas vão caminhar bem. Eu tenho sido muito bem avaliada. As pessoas têm tido saudade da minha gestão. Então, eu estou muito tranquila. Vice-prefeita, e o PT? O PT no estado é aliado do PSB. Ambos são oposição à governadora Rosalba Cialini. O PT em Natal decidiu não participar da gestão de Carlos Eduardo. Inclusive, um vereador é oposição à prefeitura de Natal na Câmara. Qual é a relação hoje, afinal, do PT com o PSB? Olha, veja bem, o PT e o PSB têm tido uma boa relação. Inclusive, também com o prefeito Carlos Eduardo, porque hoje o PT também participa do governo de Carlos Eduardo. Participa do governo, participa da prefeitura. Essa coisa, às vezes, as ondas vão e vêm, né? E, de repente, todos se encontram. A senhora espera, hoje torce e almeja esse encontro? Eu acho que essa união de esforços dos partidos progressistas, dos partidos de oposição, hoje, atual governo, tem que estar em todos unidos. É fundamental para que a gente procure encontrar um projeto que atenda a população do nosso estado e atenda essas expectativas muito grandes que o povo tem em relação à nossa atuação. Então, eu estou à disposição para atuar. Posso, de repente, não ser candidata a nada. Posso estar apenas somando. O importante é a gente se colocar à disposição. E eu estou sempre colocando à disposição de todos, pensando sempre em realizar uma história e já está, na verdade, bem caracterizada de trabalho, de atuação, de coisas positivas. E quero continuar a realizar esse trabalho para completar essa história. A TV Tribuna conversou com a ex-governadora, atual vice-prefeita da cidade de Natal, presidente estadual do PSB, Vilma de Faria. Obrigada por sua participação. Obrigada a você e parabéns. Sua atuação está excelente. Obrigada, vice-prefeita. E todas as informações sobre essa entrevista e sobre as informações da política de uma forma geral, você já sabe. Basta acessar o blog Panorama Político no portal da Tribuna do Norte. www.tribunadonorte.com.br barra Panorama Político.